O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A panela de pressão é um item essencial em qualquer cozinha. Alguns alimentos só ficam bem cozidos se preparados dentro dela. Mas o que diferencia essa panela de uma normal? A resposta está na pressão do ar. Nessa edição do Fibra, vamos entender como ela afeta a temperatura máxima para se cozinhar. Onde será que é mais fácil cozinhar os alimentos? Será que é em Curitiba, que está a mais ou menos mil metros de altitude? Ou em Paranaguá, que está aproximadamente no nível do mar? Para responder essa pergunta, hoje vamos verificar como que a pressão atmosférica influencia no ponto de ebulição dos líquidos. Temos aqui uma câmera ligada a uma bomba. Ela é capaz de extrair o ar deste recipiente. A pressão do ar dentro da bexiga é maior que a externa, por isso que ela incha. Para comparar a pressão interna à câmera com a pressão atmosférica, vamos utilizar um manômetro. O manômetro consiste em um tubo preenchido com mercúrio líquido. Aqui podemos verificar que o nível de mercúrio, neste momento, encontra-se igual. Isso quer dizer o quê? Que a pressão dentro da câmera é a mesma da pressão atmosférica. Vamos agora ligar a bomba e extrair o ar ali de dentro, ou seja, baixar a pressão. Observe o que acontece com o nível de mercúrio. E baixar. Com a bomba ligada, podemos observar que este pedaço do tubo aqui está aberto ali em cima, ou seja, ele está medindo a pressão atmosférica do local. Deste outro lado, está ligado até a câmera. Está medindo a pressão dentro da câmera. A pressão atmosférica é maior, empurrando este mercúrio para baixo. A pressão atmosférica em Curitiba é menor do que a pressão em Paranaguá. Por que isso acontece? Quanto maior a altitude, menor será a pressão, porque a coluna de ar acima de nós é menor. Ou seja, em Paranaguá, que está no nível do mar, a coluna de ar é maior do que em Curitiba, então a pressão será maior. Para observar como a pressão atmosférica é influenciando o ponto de ebulição da água, vamos esquentar esta água com esta resistência e verificar o ponto de ebulição deste líquido. A uma pressão aproximada de 680 mmHg aqui em Curitiba, a temperatura de ebulição da água está em torno de 95 graus. 95, 96 graus. Essa temperatura irá se manter constante até que todo o líquido evapore. Vamos desligar agora a resistência, para que a temperatura da água possa diminuir. Vamos observar aqui com o termômetro. Bom, podemos observar que a temperatura já baixou, está cerca de 91 graus. Vamos agora introduzir o becker dentro da câmara. Vedá-la. E ligar a bomba para retirar o ar ali de dentro, ou seja, diminuir a pressão. Observe o que acontece com a água. Como foi possível observar, a água entrou em ebulição numa temperatura menor, mas a pressão ali de dentro também era menor do que a externa. Mas por que isso acontece? As moléculas do líquido, para entrarem em ebulição, devem ter uma energia cinética suficiente para vencer a pressão externa ao líquido. Voltando à pergunta inicial. Onde é mais fácil cozinhar os alimentos? Em Curitiba ou em Paranaguá? Como pudemos observar, quanto menor a pressão, menor será a temperatura de ebulição do líquido. Quanto maior a pressão, maior será a temperatura de ebulição do líquido. Ou seja, em Paranaguá será mais fácil de cozinhar os alimentos, porque a temperatura de ebulição da água lá será maior. Será que existe uma maneira de aumentar ainda mais a temperatura de ebulição da água? A panela de pressão é um bom exemplo disso. Quando a gente fecha a panela, ela contém uma quantidade de ar que está com a pressão igual atmosférica. Quando a gente aquece, os vapores de água vão aumentando e o escape fica impedido. Desse jeito, a pressão do ar aprisionado se soma com a dos vapores, fazendo com que a pressão interna se torne ainda maior. Com uma alta pressão no interior da panela, a temperatura de ebulição se torna bem alta e, por isso, vai cozinhar mais rapidamente os alimentos. Dentro da panela, a pressão pode variar de 1,4 a 2 atmosferas. Assim, a temperatura interna da panela de pressão pode chegar a cerca de 120 graus Celsius, garantindo assim um cozimento mais rápido do que uma panela comum. Esse foi o Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até o próximo programa.